Os quase 2 mil pés de Poncã ocupam dois alqueiros do sítio de Marcelo. O pomar rendeu somente ano passado 8 mil caixas com 20 quilos da fruta. Em sete anos, o produtor nunca teve problemas com doenças mais sérias. Mas a tranquilidade não vem por acaso. Ele faz até seguro contra pragas. E é em propriedades assim que produzem frutas cítricas que a Secretaria Estadual da Agricultura está mais atenta. Uma nova portaria que tenta impedir o avanço do greening em São Paulo já está em vigor. 213 cidades, um terço do estado, já registraram pelo menos um caso da doença que apesar de trazer danos econômicos muito grandes ainda é pouco conhecida dos agricultores. Eu mesmo não sabia que existia essa doença. Agora o proprietário que tiver plantas contaminadas tem a obrigação de cortar todas elas. Além disso, precisa vistoriar trimestralmente o pomar e enviar relatórios semestrais para o representante regional da Secretaria de Agricultura. A multa por não obedecer a legislação pode chegar a 24 mil reais. Nesse relatório tem que constar o número de plantas do seu talhão, da sua propriedade, e o número de plantas sintomáticas. O número de plantas que se diagnosticou como positiva. Para que realmente você vai ter que, além de fazer essa entrega desse relatório, você também vai ser, hoje pela nova lei, é obrigado também a erradicar essa planta. Agrônomos do Escritório de Defesa Agropecuária, como o Fábio, estão disponíveis para tirar dúvidas e orientar sobre os procedimentos que devem ser adotados. Se acontece alguma coisa, a gente não sabe, e de repente está fazendo totalmente errado o cultivo da planta, isso é legal, eles estão dando umas informações para a gente. A doença surgiu na Ásia e chegou ao Brasil em 2004. Mesmo com muitas propriedades atingidas, o número de plantas afetadas ainda é bem pequeno. Não chega a 1% dos 200 milhões de pés que existem no Estado. O greening só chega na lavoura basicamente de duas maneiras. Se um inseto transmitir a bactéria da doença ou se o produtor comprar uma muda contaminada. Para evitar que pés bonitos como esse sejam destruídos, é importante exigir, na hora da compra da muda, um certificado da Coordenadoria de Defesa Agropecuária. Nas folhas, os sintomas são essas manchas amarelas e o engrossamento das nervuras. Já nos frutos, é comum a ocorrência de sementes abortadas e de uma deformação no interior. Repare que um lado fica sempre maior do que o outro. É uma doença bacteriana bastante agressiva. Ela entra no floema da planta, na parte vascular da planta. Então, quer dizer, não existe uma forma de combate assim como poda. Não se tem um manejo de podar a planta e se tirar aquele ramo afetado e se garantir a sanidade da planta. Realmente tem que fazer o arranque da planta ou a poda ali, rente ao solo e fazer um manejo para evitar a brotação. Quer dizer, realmente é a eliminação da planta doente. Já que 40% da produção mundial de citros está em São Paulo, todo cuidado é pouco. O greening pode matar toda a plantação se não for combatido a tempo. O que a gente comenta, né, com o produtor de gado, que se fala que o olho do dono que engorda o boi, no caso do greening, é o olho do citricultor que mantém o greening longe do pomar.